Mais uma vez a nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade SBT Cuiabá registrando mais um grave acidente na Serra de São Vicente. BR-364 sentido Cuiabá, carreta carregada com cimento, tombou no mesmo local onde acontecem vários acidentes, Curva da Pedreira. BR-364 sentido Cuiabá, carreta carregada com cimento, BR-364 sentido Cuiabá, carreta carregada com cimento,